Fala rapaziada, e aí tu tranquilo, quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Manos, vamos jogar um pouquinho de Playstation Ontem vocês viram que teve um vídeo aqui de Outriders, que é o outro jogo que eu tô jogando aqui também Que é muito maneirinho né mano, tô quase flotinando Mas, eu quero trazer pra vocês um vídeo aqui Cabuloso, porque eu joguei muito pouco esse jogo Só que recentemente eu tava assistindo a live aí de um youtuber mundialmente conhecido Que começa os vídeos dele fazendo assim E aí galera, quem fala com vocês é o... Aí não posso falar o nome né, por direitos autorais Senão a namorada dele vai pegar e vai falar que eu tô copiando o conteúdo dele Desculpa Cal, tamo junto Mas mano, o negócio é o seguinte Essa live dele me inspirou a testar no Playstation Por que que eu resolvi testar no Playstation? Porque o Neverwinter mano, é um jogo free to play né E se eu vier aqui em troféus, se liga Se liga, não, tem 850 milhões de DLC né, primeiramente E o Neverwinter, algumas são de graça Outras eu acho que tem que pagar né, eu não sei se eu vou conseguir chegar a jogar tanto Mas, se eu vier aqui, se bem que eu tenho muito pouco troféu né mano Olha o tanto de coisa que tem pra poder pegar nesse jogo aqui cara É ruim que eu defite mil undeads Mate 50 trolls, tá ligado? E são troféus que eu acredito que a gente jogando tranquilamente vão ser troféus que vão pipocar E pra mim que gosto de catar troféuzinho e pegar platina E que também gosto de MMORPG Vai ser um prato cheio que eu pretendo ir jogando em paralelo com World of Warcraft E outros jogos que eu tiver correndo atrás de platina aí né Então mano, a parada é a seguinte Vou entrar aqui no Neverwinter E vou mostrar pra vocês como é que tá a minha conta Como é que tá meu char Como é que tá tudo E na verdade eu criei um berserker né Que é um personagem com espadão lá da hora Criou um orc berserker que eu achei muito legal E fui começar a fazer as missões O comecinho do jogo mano é bem chato Bem, mas bem Aí conforme a gente evolui um pouquinho Começa a ficar melhor, tá ligado? Eu tô level 3 aqui ó Já peguei uma armadurinha que tá um pouco mais cabulosa Meu orquizinho pá tem um olho com conjuntivite O outro olho sem conjuntivite E aí eu vou logar aqui E essas... A partir do momento que você sai da cidade principal ali Você começa a explorar o mapa Fica maneiro mano Deixa eu abaixar um pouquinho o meu headset aqui Só pra eu conseguir conversar com vocês E uma coisa que é legal Que no videogame é bem responsivo, tá ligado? Os comandos, ó Tô jogando no controle do Playstation 5 aqui E mano, é tipo assim A câmera é legal A gente já tem montaria, ó Se liga que a gente já tem um alazão aqui Pra gente poder fazer as missões E eu deixei o jogo numa missão Que a gente ia coletar o elmo, né? Eu já peguei a armadura Eu acho que a bota eu não peguei também não Essa bota aqui é outra coisa E a gente pode ir atrás dessa missão Pra poder pegar o elmo Bom que a gente dá uma olhadinha no combate e tudo E velho, é só alegria Isso aqui eu coloco na TV ali, ó Deito na cama, filho E é uma das coisas que eu gostaria muito Que o World of Warcraft tivesse Que é o suporte nativo para controle Né? Eu tava conversando aí com os inscritos E um inscrito em específico me falou Que o WoW estava com o port para controle Cara, eu fui seco Conectar o meu controlinho aqui De Xbox, né? Que eu tenho um controle a cabo aqui Do Capitão Jack Sparrow Aí eu conectei E tentei ver se tinha o suporte E não tinha nada Aí eu fui iludido Fiquei triste Talvez um pouquinho jururu Mas deu bom, mano Pelo menos agora a gente tá jogando o WoWzinho novamente, né? Vamos passar por esses zumbis aqui Eu acredito que não é o foco da missão Aqui, ó Nessas fogueiras A gente consegue recuperar um pouco de life Então No caso, se você estiver fazendo uma masmorra Alguma coisa E você parar ali E recuperar um pouco de life Eu acredito, mano Que capaz de ser até uma masmorra Que a gente vai fazer agora, viu? Porque a missão pra... Não, não é uma masmorra Não é É uma área aberta O gra... Olha lá, a gente Tá vendo um mini mapa aqui embaixo da minha cabeça? É basicamente naquela área azul ali Que a gente vai ter que dar um chego Mas deixa eu mostrar pra vocês As habilidades que a gente já tem Já pode pular no bicho Já pode dar espadada Né? O combate é full action Né? Então a gente basicamente Aperta as skills Aperteu o triângulo ali Ele já deu essa espadada Já rachou o bicho no meio Eu vou pegar meu cavalo aqui Pra gente poder avançar mais um pouco Se bem que Se você não utilizar o cavalo Mano Você pode dar essa corridinha aqui, ó Se liga na velocidade I got a need for speed Mas só que acaba a estamina Aí você acaba a estamina Ele volta a andar devagarzinho novamente Cara, o gráfico desse jogo é bem datado, tá? É uma coisa que... Mano, se você for um jogador de videogame Que só pensa em gráficos e última geração Você não vai conseguir lidar com isso aqui Mas... É... Eu confesso pra vocês Que eu... Recentemente eu não ligo tanto Pra gráficos bonitos, tá ligado? É lógico, né? É muito prazeroso você jogar um game Que o gráfico seja sensacional E dá aquela imersão Aquela sensação de... Você estar dentro do jogo Paisagens maravilhosas e tudo Mas, mano, esse combate aqui Ele acaba que ele é um pouco viciante Tá ligado? Eu não sei Se você jogar pelo mouse e teclado Pode ser que você tenha uma experiência Um pouco diferente da minha Mas... É bem legal, velho E outra coisa que eu acho maneiro Nesse jogo aqui Quando você seleciona Se eu clicar aqui, ó Vou clicando Eu consigo entrar no box da quest aqui Selecionar a quest E mostrar pra marcar ela, né? Não sei se a minha câmera tá tampando Mas é aqui que a gente seleciona E aí... É... Fica essa marcação no chão Que mostra exatamente Onde que a gente tem que ir E, cara, é muito... Bom de seguir esse fluxo A gente chega aqui Já vamos matando esses bichão aqui Que já vai contando Pros nossos troféus de matar Matar mob Matar orc E a gente tem também Outra habilidade Que eu vou mostrar pra vocês Em alguns stats Vamos pegar o goldinho Aqui Eu tô com 29 pratinhas Aqui Um costume que eu tenho muito De jogo Por exemplo Outrider Jogo que tem coletável E é uma coisa que Quando a gente vem jogar no controle A gente meio que não É... A gente ainda fica meio, né? Nossa, será que tem um coletável ali? Será que tem alguma coisa? Nesses tipos de jogos MMO não tem, né? A gente basicamente Tem que fazer a missão E dá-lhe Então vamos Bater nessa galera aqui Vou utilizar Um especial que eu tenho Se liga Especial não, né? Esse aqui é uma habilidade Que eu tenho Que a gente tem que bater Pra poder liberar ela E aí a gente libera isso aqui E também tem esse outro aqui Que a gente fica Super mega Hyper Blaster Poderoso Já dá um hit em área aqui Já vamos dar um hit Pra poder matar o cara Antes que ele use a habilidade E é isso Eu não sei como é que faz Pra cancelar uma skill Mas A gente aperta ali E automaticamente Ela dá um Cancel Cancel não A gente utiliza, né? Beleza Conseguimos passar dos bichos ali Eu tava morrendo Muito de bobeira, velho Eu esqueci que eu tinha Umas poções Do lado de onde tá Meu cavalo ali Tem umas poçãozinhas, mano Que eu posso utilizar Tá ligado? E ó Mesmo o gráfico do jogo Sendo datado Olha Tá bonita essa parte aqui, hein, velho Matando uns zombies Pá Tá bem bonito, mano Na real Um castelão Parece que o ambiente interno Assim Começa a ser mais legal E uma coisa que me preocupa Um pouco de jogar esse game aqui É que provavelmente Vai ter alguns troféus Que a gente vai precisar Fazer dungeons, né? A gente vai precisar fazer Sei lá Não sei se tem raid Nesse game aqui Mas se tiver E a gente precisar De gente pra jogar Como é que eu vou fazer, mano? Né? Eu acredito que ninguém Que esteja no canal aqui Tá jogando Neverwinter É... Se você estiver jogando Neverwinter E mais especificamente No console Me dá... Nossa, olha que legal Isso aqui, velho Mais especificamente No console, né? Pra gente poder se adicionar Você me avisa aí, mano Porque futuramente A gente vai fazer Umas dungeon cabulosa Vamos limpar Essa área aqui Beleza? Ai, o cara vai me acertar Ai, tomei a explosão dele Não tem importância Não tem importância Essa armadura que a gente pegou Aqui na última missão Deu um certo... Um certo pump, viu, velho? Beleza? Vamos continuar progredindo aqui Pegando um goldinho Que é sempre muito importantíssimo Ó, tem morceguinho E aí, cara... Eu tô pensando em jogar todo dia Pelo menos um pouquinho E o pano pra ver como é que é Tá ligado? Se eu ver... Ah, mas o jogo tá muito ruim Não vou jogar mais Aí eu desinstalo E vida que segue Mas até o momento, velho Eu confesso pra vocês Que eu tô achando Muito interessante, cara Tô achando muito... Um por ele ser um pouco Old school, saldo... Eita, porra! Fudeu Nossa, mano Veio dois cavaleirão aqui Cabuloso Tem um monte de classe Pra criar, velho Tem um monte de raça Pra criar também Sabe? Eu acho que... Sei lá, mano Se vocês resolverem dar uma chance Aí no Neverwinter Vai ser muito da hora E outra coisa É... Ele é grátis, né? Você consegue baixar ele na Steam Você consegue baixar ele No Play também Eu acredito que no Xbox Também deva ter, né? É... Epic Games Tudo, mano Tudo em qualquer lugar que você for Tem Neverwinter Só que a real é que Ele não é cross-account Tá ligado? Ele é... Eu acho que ele é cross... Não, não é nem cross-play Eu acho Eu acho que cada contem Você tem alguma coisa Porque eu lembro que eu tinha Personagem na Steam lá E quando eu loguei aqui no Play Eu não tinha absolutamente nada Então... Basicamente Eu acredito que se a gente... Se vocês forem jogar pelo PC E eu estiver jogando pelo Playstation Playstation A gente não vai conseguir jogar junto Mas não é uma informação Que eu tenho mais precisa É... Qualquer coisa aí Vocês me dão um toque Caso seja diferente Deixa nos comentários Deixa aí também O que você acha do game Eu sei que Por mais que vocês não estejam jogando agora Pode ser Que vocês não jogaram isso aqui Muito tempo na vida Eu me arrependo De não ter jogado isso aqui Na época que Esses gráficos eram must Tá ligado Porque... Mano... Se você for parar pra analisar Velho... Isso aqui tá mais bonito Que muito jogo lançamento de hoje Se você for parar pra pegar Aquele... Pra ver aquele Final Fantasy lá O... O... Strange of Paradise Que os caras zoaram Aquele jogo Babylon Não sei o que lá também Que... Que os caras falaram Um milhão do jogo Que o jogo é top Não sei o que Aí você foi ver O gráfico era de Play 2 Pode ser que até a jogabilidade Seja melhor Mas... É... Não deixa de Os caras não tá aproveitando A capacidade da nova geração Né mano Eu não sei se chama É Babylon's Fall Alguma coisa assim Que chama esse jogo Eu até que fiquei com vontade De jogar ele Mas aí eu parei Pensei Falei Ah... 300 conto Por um game Que não tá lá Essas coisas Tá ligado É meio embaçado Né mano É meio embaçado Hoje em dia a gente Querendo ou não Tem que valorizar um pouco mais O nosso dinheiro Porque tem muito jogo Eu não consigo cancelar a habilidade Olha se eu apertar O coisa ele anda sozinho Sem as mãos rapaziada Nossa nem sabia disso É... A gente tem que valorizar Nossa grana Porque querendo ou não Tem muito jogo saindo Eu recomendo demais Vocês que gostam De comprar jogos Pro console Jogos na Steam Assim como eu Dá uma analisada Porque... Né... Às vezes um jogo de graça Igual esse aqui Vale muito mais Apenas a gente Dar uma focada Do que um jogo Triple A Lançamento Que não tem Um desempenho tão maneiro E a gente vai enfrentar Nos primeiros boss Aqui, velho Um bichão com... Ixi, Maria Ai, ai Mas já tomei um porradão Resetou minhas habilidades Ali, não sei porquê Vou tentar... Uh, calma aí Eu vou tentar limpar os Zades Primeiro Mas eu acredito Que não vai... Não vai... Eita Eu não sei Bom, pelo menos O bichão é... É grande Mas é lerdo Ui Calma aí, mano Aí, rapaz Aí ele bate nos Próprio amigo dele Aí, é nice Eu vou ficar do tamanho Dele aqui Ele tem imunidade Ao meu golpe Muito bom É Ficar de ladinho Nele aqui Estilo Dark Souls Ai Calma, mano Meteu um backstab nele É meio difícil A gente não tem um botão De dar roll dodge Tá ligado? A gente tem que meio que sair Ah, vou sair da habilidade Você tem que usar o Need for Speed aqui E tentar correr, ó Tentar sair de lado dela aqui Deixa eu ver se eu tenho Uma habilidade aqui pra poder... Vamos usar essa habilidade aqui Que vocês não viram ela ainda Se liga 13k de damage, mano Respeita o moço E aí, abriu um portal ali Acredito que seja pra gente vazar É pra vazar, mano? Return to the Doom Guide Wallach Uma das coisas que é triste É que esse jogo não tem É... Tradução Não tem dublagem Se ele não tem legenda Muito menos dublagem, né, mano? Então, é... Se vocês gostam de história Talvez seja bom vocês Saberem um pouquinho De inglês pra poder acompanhar Eu não ligo muito, mano Até o WoW Que é um jogo que eu Jogo Tipo, desde muito tempo atrás É um game que eu nunca parei E falei Caralho, essa história é muito foda Essa história não sei o que Eu gosto da pancadaria Eu gosto de ver os personagens evoluir Né? Igual o Outriders, por exemplo Eu gosto de upar personagem Então eu consigo lidar melhor Com jogos em inglês Com jogos que Por exemplo, a história tá chata Mas a gameplay tá da hora Entendeu? Então eu consigo É... Ir um pouco mais pra frente Nesses games Por exemplo, aqui eu não sei O que eu tô fazendo, mano Pra mim Esse cara me mandou lá Matar o bichão Pra poder pegar esse elmo, velho Peguei o elmo Já vem aqui em Itens invent... Nossa, eu dropei um elmo 250 Acabou que não adiantou nada Eu vou equipar esse aqui E esse aqui Só pra gente ver a armadura completa, ó Essa aqui é a armadura completa Ó Armadura completa, pá Meio bugada a câmera Não sei se eu consigo voltar ela um pouco... Não consigo É, não consigo mexer com a câmera no controle Mas Essa aqui seria a armadura completa Só que a gente tem duas peças aqui Que tão um pouquinho melhores Que a gente teve a sorte de dropar Não A espada não Dropar antes A gente tem aqui também É... Tá vendo? Tem espaço pra colocar mais bags Acredito que a gente vai liberando Aqui a gente consegue ver nossas moedas, né? Que é como se fosse aquela aba Currencies lá do World of Warcraft Use few itens Acredito que sejam chaves Portais Essas coisas Profissões Ainda não tem nenhuma Fashions Tá falando Negócio de pet E máscara? Não sei Deve ser tipo skin Glamour Transmog Não sei como é que chamaria aqui no... No... Neverwinter, tá? E aqui a gente tem um bônus de VIP Não sei como é que funciona o sistema de VIP do jogo também Mas não tem intenção de pagar No momento Beleza? Então a gente fez essa missão aqui Vamos andar um pouquinho mais no game Pra gente poder apreciar ele Acredito que a gente fez em menos aí de 20 minutos Acredito que o vídeo não tá nem com meia hora ainda não Então a gente pode dar mais uma passeada por aqui Eu gostei aqui, beleza Criei um berserker O primeiro set que ele me deu aqui Já foi uma armadurona cabulosa Bom, temos um mercador aqui Que a gente pode comprar um pouco mais de... Cara, vamos comprar umas... Umas 10 Só pra ficar seguro, né, mano? Comprar um... Ah, kit de injure Injure? Remove a... Minervino... Isso aqui tem hora que a gente fica meio injuriado Injure? Eu não sei o que é injure em inglês É... Sei lá, mano Você tá... Injuriado? Não sei, mano Ó, tem lockpick Negócio pra poder abrir a... Sei lá, mano Isso aqui eu não vou... Tentar descobrir pra que serve ainda não Porque... Vamos, 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 né? Tentar evoluir nas missões aqui Enter the Dragons Que vai dar um anel pra nós, mano E aqui tem outra missão Dragon Attack E olha a área aqui embaixo da minha cabeça Olha o tamanho da área da missão, mano Eu acho que a gente vai enfrentar algum dragão aqui Será que é estilo Elden Ring? Cara É, o cara tentou escapar, mas não deu certo Então eu pego por meu empreendedor E minha companhia Você tem que rescatar ela Ó, o maluco tentou escapar ali Só que... Ah, ele conseguiu escapar Mas aí teve uma outra pessoa que tava junto com ele Que não conseguiu E aí a gente tem que resgatar ela Basicamente é o que eu entendi do NPC falando Já é um grande entendimento Tá ótimo É... Gastei a habilidade de pular ali à toa Pegamos Ordens dos Cultistas, né? A gente tem uma missão pra poder pegar 10 Ordens de Cultista ali Então basicamente a gente só mata ele Safizada Que a gente já chega no... Dois pés no peito desses Cultistas aqui Tem que esperar encher aquele... Aquele... O que é aquilo, mano? É um poliedro No meio ali pra poder usar minha habilidade especial Beleza Tem vários tipos de habilidade, né, mano? Se eu apertar o L1 É o L1 Isso aqui é L1 Aí ele muda a minha barra, tá vendo? Ó, eu fico com duas barras Aí se eu apertar pra cima eu consigo ver... Ah, o mapa é aqui, mano Oh, shit Consigo ver o mapa Consigo saber onde que tem a fogueira mais próxima Gostei Gostei, mano Provavelmente a fogueira deve ser... Deve ser tipo Souls, né, mano? Se você morre você renasce na última fogueira que você visitou Não sei Tô chutando isso Pode ser que seja uma realidade Pode ser que não Mas, mano, se falar pra vocês O joguinho é cativante, cara Eu acho aí que se tiver mais alguém com ele no play Que tiver disponível pra junto aí E a gente fica em caos jogando Seria interessante, mano Eu consigo passar fácil, fácil, fácil Aqui umas horinhas, viu? Umas 50... Pelo jeito que tá aqui Se continuar gostosinho Consegui dar uma brincada boa Tá, vamos Ainda mais que eu tô começando a entender mais os comandos Começando a entender um pouco mais as mecânicas Né, as quests Tem uma quest que eu deixei lá no meio da cidade Mas, por enquanto, eu tô seguindo as quests Que o próprio jogo tá me sobrepondo aqui, né Então, se o jogo tá mandando eu vir pra cá Eu tô vindo pra cá Ó, mandando a gente passar por aqui Cemitério Onde eles estão cheios de cultista A gente já chega pulando Já roda Dá uma espada rodada ali Mete uma habilidade pra poder dar uma curada Essa habilidade... Caramba, já subiu muito meu dano, velho Tô batendo mais de um... Quase um Kai-500 Completamos a missão dos cultistas Nice Tranquilo Agora a gente entra aqui E provavelmente vai ser Mais uma masmorra, velho E uma coisa que me falaram desse jogo aqui É que você só consegue upar Fazendo as missões mesmo, né E lá na frente, aí o endgame Eu não sei como é que funciona, não Mas pra upar Tem que ser fazendo as missões principais do game E não sei mais o que falar pra vocês Ai, velho Só sei que a gameplayzinha é cativante É muito... Tipo... É que esses mobs aqui Eles estão tranquilos de matar, né, velho É só... Basicamente eu paro Estaco perto deles ali E fico dando ataque básico Que vai sugando Aí carregou Eu venho e utilizo a habilidade Aqui, por exemplo Eu vou usar Essa habilidade de eu ficar grandão Tá vendo, ó Eu consigo esmirilar Os bichos Morrem muito mais rápido Essa habilidade minha É do triângulo Que é a que eu seguro É... Tem três habilidades, né Deixa eu mostrar pra vocês A do quadrado É essa que roda A do bolinha É essa aqui Que eu dou o pulo nos caras E a do triângulo É essa que eu dou uma espadada Que aparentemente suga a vida, né Ela tem um certo Drain Life ali E ela suga a vida Pra vir em mim Ó É do quadrado É do triângulo Ele dá essa espadada Que dá 4k De damage Que é muito bom 4k It's life Nossa Pareceu mais gente aqui, velho Só virar e ficar Mano Berserk é Berserk é cabuloso, mano Eu não sei Eu acho que eu já Da outra vez que eu tentei jogar Isso aqui no PC Eu criei Como se fosse um Warlock, né Eu criei um Orc Foi um Orc mesmo Só que foi um Orc Meio Warlock Ó, tem um bauzinho aqui Pra gente poder Pegar algum loot Só quartzo E uma moedinha Ai, eu tomei uma armadilha Nossa, tem mecânicas de armadilhas, velho Ah, eu imaginei Aqui eu pulei, ó Ai, tomei de novo Eu tentei pular É que aqui pra pular Você tem que segurar o L1 E apertar o botão de pular E se ele estiver correndo Ele não pula Nossa Se bem que a minha Minha poção de vida Cura 30k, né, mano Vou abrir esse Se for no micro-ondas Aqui, o que será que tem? Gold e quartzo Beleza Vamos juntando E aqui Vamos juntar a turma aqui Já vamos meter uma habilidade especial Beyblade O show vai começar Vai Dragoon Quem que assistiu Beyblade aí, mano? Beyblade Antigueira, hein, mano É muito fera Bom Subindo A escadinha da alegria Eu posso dar um speed aqui Mas eu tenho com medo de cair Não caímos Nossa Eu ouço essa mina falando Attack Já pode olhar pra trás Que vai ter 800 mil bichos Vou dar um pump aqui Eu não sei o que essa habilidade faz Acredito que ela aumente Meu poder de ataque Alguma coisa assim Ou não Essa habilidade que eu falei pra vocês Que fica um brilho ali Tá ligado? Jonalô conosco Estamos chegando aqui Na sala principal do castelo Ou não? Aqui é a saída Caraca A gente passou por dentro do castelo Pra poder vir pra parte de fora Do outro lado Apenas Como diz o Kiryu Apenas Saudade do Kiryu, mano Olha aqui Aproveitando que eu tô falando De Quando eu falei do Kiryu O Kiryu é um streamer Lá na Twitch Que eu conheci ele jogando Nyo E a gente fez amizade E tal Os caras a gente boa pra caramba E eu não tenho feito live Rapaziada Porque eu tô só com o monitor E aí ficar lendo do celular É muito deselegante Tá ligado? É muito desconfortável Fico olhando pra baixo Aí eu perco o que eu tô fazendo no game Então eu tô dando uma segurada Eu já tô estudando possibilidades aí De monitores Não precisa nem ser um monitor top, mano Eu quero comprar um monitorzinho Que seja pelo menos HDMI Pra eu poder fazer Poder colocar ele junto com esse aqui meu Na placa de vídeo, né? Porque se for VGA Aí eu acho que não funcionaria De um jeito tão bom Eu conseguiria Alternar entre os monitores E tal Se fazer a tela stand Não sei Não sei Nunca testei Só que eu fosse 2 HDMI Uh! O que que é isso? Wards, cultists, brassers Não consigo usar? Ai, não consigo Tem que ter Mínimo level 5 Pra usar isso aqui, ó Mas é 325, mano Caraca Dropando item roxo Dropando A gente vai usar metade armadura Metade sede de cultista Aí Quero nem ver Aqui Eu não sei como é que faz Pra pegar profissão Depois eu vou dar uma olhada, cara Porque se a gente passar perto De lugares que tem minas Veios de minério A gente pode pegar também Pra poder Dar um, né? Um pump E aí, mano Assim que eu arrumar meu monitor Eu pretendo voltar A fazer live stream Aí as lives de WoW Acredito que eu vou fazer Aqui no YouTube E lives De outros conteúdos Eu vou fazer Lá na Twitch Por exemplo Uma live Se a gente tivesse animado Pra jogar Pra continuar upando Esse personagem aqui, né? Eu faria uma live Na Twitch Ou então aqui também No YouTube, né, mano? Não sei Não sei Não sei como que vai funcionar Essa dinâmica ainda Só sei que eu quero manter As duas plataformas ativas Então Esperem Que vocês vão ver Muito conteúdo De agora em diante Aqui E como eu Eu parei esse tempo Eu tive muito tempo Pra refletir A respeito de Criação de conteúdo Né? E o que Gravar O que criar E eu cheguei A conclusão De que eu não preciso Necessariamente Gravar o WoW 24 horas por dia Eu posso experimentar Outras coisas Trazer outros games Aqui pro canal Porque afinal de contas Ele vai ficar um pouquinho Mais bagunçado Mas vai ser um canal Que vai ter diversos tipos De conteúdo Então pra galera Que gosta de assistir o WoW Vai poder assistir o WoW Pra galera que gosta De assistir um outro game Como esse aqui Como Outriders Como um Horizon É... Como é que é? Forbidden West Que eu pretendo trazer Aqui pro canal também Então Conforme forem lançando Jogos no Play E eu animar A pegar a platina Podem esperar Que vai sair Conteúdo aqui Cara É uma parada Que eu admiro muito Quem faz Eu acho muito da hora E eu tinha medo De fazer esse tipo De conteúdo Por conta de não Ser aceito E aí que entra O que eu refleti Não importa mano Se a gente tem Mil visualizações Num vídeo Ou se a gente tem Cem visualizações Tá ligado? Todo jeito É... Acredito que é legal Fazer isso E... Eu acho que por métricas Elas não vão me ferrar tanto Porque o nosso canal Não é um canal enorme Gigantesco Então as métricas aí Velho Eu acho que a gente tem Que fazer mais por diversão Mesmo Postar o conteúdo Que quer postar E você? Bem Desde que você Deve ter lidado Com as caixas Eficientemente Eu vou voltar E encontrar Minha Em casa Obrigada Deve ter salvado Eu não sei se você me derrubar. Cortar de uma zona pra outra Mas a gente tem nosso alazão aqui Que a gente pode sumonar ele e sair no galope Ah, tem um player Uh, jogo lotado, servidor bombando E aí, mano, tá difícil subir a escada aí, meu parceiro E aí, cara Olha, ele já é level 11, mano, ele tá jogando com aquela classe De paladino É paladino? É tipo um guerreiro também Só que tem escudo Pô, você não fez a missão de pegar um cavalo lá? É a primeira que você faz Ah, nossa, me humilhou, mano Me humilhou Caraca, parece que ele tava me ouvindo, velho Aí a gente fala que esse malandro aqui Pega a recompensa Enter the dragon Vamos entregar esse aqui também, pegar o anel que ela forneceu E aqui a gente vai Próxima missão, a gente vai pegar umas cirolas Algumas coisas do gênero Beleza E aí o minimapa já mostrou pra gente Onde que é O caminho Waterclock Guild Collect Waterclock Guild Os artefatos da Waterclock Guild Pra gente coletar Mas, manos Eu vou encerrar o vídeo por aqui Acredito que a gente cobriu bastante aí Bastante não, né? O jogo é enorme Vocês viram ali pelos troféus Mas a gente cobriu Legal uma gameplay Consegui mostrar bastante do combate Mostrei, tipo Olha o set do cara, mano Que dá O cara é um bardinho, mano E aí Death? O Death tinha criado um bardo Não gostou O cara é cheio das Music O cara já é level Ele quer me dar trade, mano ADD aí tem Eu só tenho isso E eu só tenho isso Como é que faz? Propose offer Ele vai me dar um cavalo melhor Ele me deu um cavalo Meu Deus, mano Como é que fala Thanks? Vamos expressar a felicidade O cara me deu um cavalo, mano Deixa eu Inventor Eu dei dois itens pra ele também Olha, ele me deu um bom uso Mano, será que a gente vai ficar zica? Caraca, o cara deu tudo pra nós, velho Vem a pau, mano Open Não consigo? Level 18 pra poder equipar, mano Mas aí eu tenho que escolher entre os status O que é esse esquema aqui? Armor Ah, é tipo um baúzão Aí a gente escolhe o status que a gente quer Combate, advantage Critical, severed Severed, defesa E combina de rating Ah, esse aqui é a cura A cura Eu não sei como é que é O que é isso aqui O item é 546, mano Rapaz A gente já tá Tamo gemado, mano Tamo gemado O cavalão a gente já pode O cavalão a gente já pode Como é que eu faço pra Eu quero mover isso aqui Como é que faz pra mover Move Vou deixar aqui embaixo No final da No final da bag Que é pra eu não correr o risco de vender Esses itens Mas caraca, mano O cara já meteu um Olha, só pela fotinho Do Elmo Já Tá Mano, muito obrigado, velho Eu até esqueci de olhar o nome do nosso benfeitor Ó, eu posso equipar o anel Right ring E a gente equipa o outro no Equipe Left ring Beleza Tamo com dois anéis Acredito que vai aumentar um pouco Nossos status Mano Que da hora, velho A comunidade Mostrando Ó, que tanto de gente Ah não, NPC É um maluco aqui Eu acho que Foi esse cara aqui Foi o Orc Mel Ele é level 20 Muito obrigado, Orc Mel Você é muito gente boa É, vamos equipar o nosso cavalão humano Só pra ver como é que fica Só descobrir onde que equipa Mounts Appearance Ah, eu posso selecionar outra aparência Combate em pau Ah, aqui é a nossa habilidade que o cavalo dá O que que ela faz? Deixa eu ver Bless your damage nearby anel Ah, dá um dono em ar Beleza Aumenta o nosso movimento speed Ok Ah, é só uma skin de cavaleira Segura Lazão Ó Agora o nosso cavalão é Caramelo Pô, da hora, mano O cara tá me chamando pro Vice Tá me chamando pro grupo Responde invitation Vou dar um decline aqui Porque a gente já tá fechando Nossa, o cara deu um hipogrifo, mano Aí sim Manos Tamo junto Obrigado por terem assistido esse vídeo aqui Se forem jogar no play Eu vou deixar a minha Battle net Battle net não Olha eu viajando A minha Playstation Se você me adicionar no play Vai tá aí na descrição Assim como outros links Link no canal Link no discord Link pro instagram Beleza Então tá tudo especificado aí certinho Meu pc também Um beijo pra vocês A gente se vê no próximo vídeo E obrigado por terem assistido esse conteúdo aqui Rapaziada Tamo junto Até no...